Fala, eu sou a Churrasqueira, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui na TV Aparecida e vi um especial de churrasco, uma festa super bacana, acompanha tudo aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Um agradecimento especial aos parceiros M Foods, que forneceu a carne bovina, a Estruz de Alimentos com as carnes de avestruz e a original Linguiçaria com as linguiças maravilhosas! Muito obrigada! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E essa foi a festa de 5 anos aqui da TV Aparecida, é um prazer estar aqui com a Claudete Troiano, no programa Santa Receita, foi um prazer, muito obrigada e até a próxima!